Eu sou a Ana Mulerte, eu sou diretora do filme Que Horas Ela Volta, que passou aí no Festival Brasileiro de Moscou. Infelizmente eu não pude ir, porque eu tinha uma sessão para os jurados do Golden Globe em Los Angeles, mas a nossa atriz é a Camila Margila, que faz a Jéssica, foi. Ela ficou apaixonada pelo festival, ela ficou apaixonada por Moscou. E hoje a gente recebeu a notícia de que o nosso filme foi o mais votado pelo público do festival e a gente ganhou o melhor filme. Claro que eu já liguei para a Camila, a gente ficou super feliz com isso. Queria agradecer a quem votou no nosso filme e também a organização do festival e ao Itamaraty. Muito obrigada.